É rapaziada, tô até gravando aqui rapidinho, vendo improviso aqui pra gente conversar um pouco sobre o jogo que acabou de acabar, velho, acabou de acabar. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo que acabou de acabar entre o Ajax e o Benfica pela Champions League, né? Primeiramente quero dar os parabéns aqui pro Benfica porque, cara, o Ajax tem um time maço, tava 100% antes de ir pro mata-mata na Champions League e, cara, degolou o esporte na fase de grupos. E pra mim o Ajax é um time muito bom, muito bom mesmo. E quando eu vi que caiu esses dois, eu falei, cara, eu pensei, né? Dá pra, né? Dá, mas é difícil, é bem difícil. Porque, como eu falei, o Ajax tava 100%, tinha degolado o esporte e aí joga o campeonato português, o esporte joga melhor que às vezes com o Benfica, ganha. E aí chega na Champions League e o esporte toma um pau pro Ajax, então, tipo, você fica naquela, cara, nossa, vai ser difícil. Não é o pior adversário, mas vai ser difícil. E no primeiro jogo, o Benfica, cara, com toda a raça, até no final do jogo eu achei que o Benfica terminou melhor, conseguiu empatar 2x2 jogando em casa contra o Ajax. E aí tudo ficou pra esse jogo da volta que acabou de acabar. E, cara, numa bola, velho, numa bola. Eu não assisti o jogo inteiro, eu só assisti o segundo tempo, porque no primeiro tempo eu perdi que eu tava trabalhando. Mas pelo que eu vi, o primeiro tempo só deu o Ajax, foi um negócio assim. E o segundo tempo praticamente também só deu o Ajax. O Benfica jogou por uma bola, cara. Uma bola. Olha como que o futebol é engraçado, cara. Uma bola deu a classificação pro Benfica. Uma falta que o jogador do Benfica, esqueci o nome agora dele, mas... Ele sofreu a falta, mas o juiz ia dar, tipo, vantagem. Aí ele, pô, ele olhou com bandeirinha, tipo, não, dá falta, cara. Tá mó difícil o jogo, dá falta. Aí o juiz foi lá e deu falta, né? Graças a essa falta, teve o cruzamento. E aí o Benfica fez o gol de cabeça com o Diver Nunes. Cara, que jogador fantástico. Assim, por mais que eu não queira, certeza que é a última temporada ali no Benfica, porque tem um monte de time atrás dele, né? E joga muito. Numa bola ali dentro da área, o cara conseguiu fazer o gol de cabeça. O Benfica já tinha tido outra chance ali com o Vertogen, mas ele cabeceou meio que pra dentro da área ali, mas não foi na direção do gol. E foi isso, cara. O segundo tempo do Benfica foi esse. O resto só deu a Jax, a Jax tentando, assim, mas também, assim, pelo segundo tempo, só deu a Jax com a bola, mas eu não senti muito perigo de gol. Pra falar a verdade. Ali no finalzinho, que quase saiu um gol ali, goleiraço do Benfica, fez uma defesa incrível. Eu não sei se tava impedido ou não. No replay eu fiquei meio na dúvida, mas, de qualquer jeito, o goleiro foi uma defesa incrível. Eu acho que foi o maior perigo ali de gol do Jax no segundo tempo. Como eu falei, o primeiro tempo não assistindo, eu nem vou comentar muito. Mas, apesar da bola só ter ficado com a Jax, eu não senti tanto perigo. Apesar deles estarem sempre ali, né, tentando ali, não senti muito perigo de gol. E o Benfica foi lá numa bola, matou o jogo e está classificado para as quartas de final. A última classificação para as quartas, se eu não me engano, foi em 2016, cara. Então, aí, já faz cinco anos, não, seis anos, né? Tem que valorizar, sim, essa classificação. Esse vídeo aqui é rapidinho, só pra gente conversar, pra dar os parabéns aqui pro Benfica, cara. Acabei de assistir o jogo, fiquei muito feliz. Como eu já falei, eu não sou torcedor de nenhum clube em Portugal, mas eu torço pra todos que se darem bem, velho. Ainda mais na Europa, que ultimamente está bem difícil. Então, eu estou torcendo pro Benfica na Champions, pro Porto, pro Sporting também, na Euro ali. E é isso, rapaziada. Amanhã eu vou tentar trazer um vídeo reagindo aí a torcida do Benfica, que, cara, deve ter feito um show dentro do estádio, porque eu escutei direto na transmissão, que só a torcida do Benfica cantando. Então, amanhã eu vou tentar trazer um vídeo sobre a comemoração aí da torcida, belezinha? É isso então, até o próximo vídeo. Se cuide e fui! Não esquece, comenta aí como que vocês comemoraram, se vocês estavam assistindo o jogo da ONG, se vocês foram pro estádio lá na Holanda. Comenta aí que eu quero saber. Falou! Tchau!